Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web Rádio Petrolândia faz registro aqui da celebração. Nesse exato momento já terminou a missa, agora é a procissão. Começa a procissão Corpus Christi. Depois de dois anos, por motivo da pandemia, volta aí a celebração do dia de Corpus Christi, celebrado hoje dia 16 de junho de 2022. E a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web Rádio Petrolândia fazendo aqui o registro. Nesse exato momento, logo após a missa celebrada pelo Pará com Luiz Augusto, a procissão se dirige para a quadra 11. Onde lá, em uma capela, o Pará de Luiz Augusto vai fazer as últimas bênçãos. Nesta data religiosa que marca aí a celebração do dia de Corpus Christi. E o blog de Assis Ramalho e da web Rádio Petrolândia fazendo aqui todo o registro. Muitos fiéis acompanhando a procissão saindo aqui da Rua da Matriz, da Igreja Católica, aonde aconteceu a missa, a Santa Missa, e agora todos se dirigindo para a quadra 11, aonde em uma capela que está sendo construída, na quadra 11, acontecerá a celebração, as bênçãos final de Padre do Padre Luiz Augusto. E o blog de Assis Ramalho, a web Rádio Petrolândia, fazendo aqui o registro, como eu acabei de falar, depois de dois anos, voltamos a ter a celebração do Corpus, do dia de Corpus Christi, aqui em Petrolândia. Blog de Assis Ramalho, web Rádio Petrolândia, todos agora se dirigindo para a quadra 11. E aí E aí